Batman Style 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 Tá ali o jogo Lego Batman 2 Isso mesmo Tá ali o robozão Coringa, o Megazord Coringa tirando onda Em Gotham City Eu não vou deixar, eu não vou permitir De maneira nenhuma Eu tenho que chegar na prefeitura Antes desse robô Chegar lá e bagunçar o coreto todo Que que é isso? Fazer bagunça aqui? Que tu tá maluco? Respeita o moço Não sei o que lá É bigode grosso Porque quando essa música não teve nada a ver Totalmente fora de contexto A galera toda já fechando o vídeo Indo embora pro próximo lá Eu vou ver o Monark, vou ver o Bicicleta lá Que é muito mais legal Esse Razuki aí é muito louco Ele é muito tonto E vai todo mundo embora Mas não vai embora Porque eu vou chegar Ó Eu tô a pé aqui Na hora que eu chegar lá Vocês vão ver O que que é um cara jogando bem Essa parada, viu? Eu treinei muito Se tivesse uma Olimpíada De Lego Batman 2 Aqui era Medalha de ouro Sem limites, viu? Deixa eu pegar esse Sedã Esse Sedã aqui Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, vira, vira Sai daí, galera Sai da frente Caraca, carrinho difícil de dirigir Cheguei aqui no lugar E aí, tem que ir pra onde? Pra lá? Vou de ré, hein Vou de ré, hein Vai vendo aqui, ó Ó a perícia Se liga Vou de ré Contra o crime aqui, mano Tava bom de ré, hein Porque agora eu virei de frente aqui Caraca, mãe, tá longe Esse lugar aqui Aqui, chegou Chegou Ah Ih, caraca Robôzão Pare aí Para o destaque aqui Ó o Batman Muitas informações É se só eu lendo Esse barulhinho Beleza Beleza Meu Deus Impinotizou ali, hein Mano Fez ali Uma lavagem cerebral Caraca, esse é o plano Esse aí é o plano de De governar Mais imbecil de todos, né Mas tá bom Vou impedir Vou impedir Não vou deixar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu vou deixar Vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Quebra aqui Os negros estão tudo doidos aqui, hein Mano Não vou deixar Preciso subir ali Mal jeito de subir ali Tem um minikit Não é o que eu tô querendo Agora Tem um bagulho aqui Pra explodir Mas eu não tenho Eu não tenho a Armadura Onde tá a armadura? Ai, ai, ai Ai, 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 ai Será que eu consigo quebrar Aquela placa lá em cima? Não, tá muito longe O super-almen não voa Aqui eu não consigo entrar Ah, aqui, ó Aham É o Batman É um trabalho pro Batman, né O super-almen Tá tão na merda Que ele não conseguiu Sequer Sequer quebrar Um bagulhinho ali Boa Caraca, tá uma bagunça Eu não tô nem vendo Onde tá o meu personagem Tem muito boneco, cara Na tela Vem, super-almen Você também tem que subir aqui Aí Agora vamos quebrar aqui Vou montar aqui Gente, não dá pra vocês Ir embora, não? Sai daí O que você está atrapalhando aqui Eita Caramba Sobe aí Super-almen Sobe Boa Enquanto tá tudo bem É bom que esse robô não ataca Acho que ele não me viu aqui ainda Aí Tá certo Tá certo Vamos subindo Tem um gancho ali Olha aí Não, sobe a escada, bonitão Aí Boa Aí Eles não vão mais jogar As paradas hipnotizantes aí No cidadão, não Cidadão de bem Não pode ir Né Né Ó O super-almen voltou com tudo ali, hein Passou Passou Ele tava com deprê E essa micro-vitória Já deixou ele animado Ó O super-almen voltou com tudo também Voltou que voltou feroz, hein Vamos lá Vamos passar rapidinho aqui Porque eu já demorei muito na primeira fase Na primeira No primeiro ato Ele voltou a ficar fraco, esse Lazamento Ê, ó lá Voltou a ficar fraco Não dá, hein Esses altos e baixos aí Do super Do super-homem A gente não entende, né O herói tão querido Ai O herói tão querido A moçada, né O herói tão querido Vou fazer aqui O helicóptero O águia aqui Do Capitão Milton Capitão Milton Dá uma carona aí O negócio é a luz O negócio é a luz, ó O negócio é a luz, ó Botar a luz Ai, meu Deus Ai, Capitão Milton Bom Falei que eu não ia ficar enrolando aqui Mas já demorei demais, né Passar aqui Ah, não Puta que pariu Esse controle aqui Ele tá com um delayzinho No pulo A hora que você aperta Ele Olha lá O segundo pulo Ele dá uma demorada Aí, agora foi Agora valeu O negócio é a luz, né Eu sei o cara faz um robô Porque o robô é foto sensível Vai entender, né Agora eu preciso dar uma energia Agora eu preciso dar uma energizada aqui Trocar de roupa Corre, corre Corre Certo Ilumia, ilumia Ilumia lá a cara dele Ilumia Ilumia Aí Quebrou E agora? Ah, agora é o super-homem Vai, super-homem Faz alguma coisa Faz alguma coisa Que você só encheu os culhão até agora Não Ele não consegue voar Mas ele consegue dar uns pulão Morreu, morreu geral agora Já tá saindo a cabeça do Do Batman É esse Robin, viu Esse Robin cheio das ideias também Beleza Aê Conseguimos impedir aí As eleições Turbulentas Aí truculentas Tudo 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 Fica ligado aí Desde a tarde Para o próximo vídeo Muito obrigado você Inscrito no canal E até a próxima Eu acabei assim Meio arrepentindo Dessa vez, né Eu tava Tô com problema Que eu quero terminar logo Que eu tô meio com Vontade de Banhar no mijar Aí que eu ficar Aquela negócio Eu vou Não vou Acabei logo o vídeo, né Fui logo Que acabando E pronto Tchau